Com o feriado prolongado aí, muitas pessoas decidiram ir para os balneários aqui da nossa região, as prainhas. E com isso, os cuidados que deveriam ser redobrados, em alguns casos, deixaram de existir. Infelizmente, dois homens morreram afogados no rio Paranaíba. Nós vamos agora até Paranaíba. O Jean Martins tem as informações. Põe pra mim aqui, ó. Na tela do pulseira. Olha, Rodrigo, tragédia. Notícia triste para o final de semana. Aqui em Paranaíba, dois homens morreram afogados no final da tarde de sábado, dia 16, próximo ao Porto Alencastro, no rio Paranaíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram Sogro e Gerro. Os corpos dos dois homens foram localizados ainda na noite do ocorrido. Bruno Lemos, de 25 anos, foi localizado por volta das 20 horas na região do afogamento. A outra vítima é Carlos Dias Fonseca, de 44 anos, e o seu corpo foi localizado por volta das 21 horas de sábado. As vítimas, como eu já disse, eram Gerro e Sogro e estava em lazer ali no rio, estava pescando. E eles foram localizados por voluntários. De acordo com relatos e testemunhas ao Corpo de Bombeiros, os dois tentavam nadar até uma barcaça no rio, porém afundaram e não foram mais vistos. O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde de sábado por volta das 16h40 e iniciaram as buscas. Porém, por questões de segurança, as buscas aos corpos das vítimas foram interrompidas e seriam retomadas a partir das 5 horas de domingo. As foram localizadas por populares que insistiram na procura pelas vítimas. Na delegacia, a esposa de uma das vítimas relatou que eles estavam ali no rio, tinham duas barcaças, uma maior e outra menor. E devido ao vento, uma delas se soltaram e começou a rodar. Uma das vítimas pulou ao rio e começou a se afogar. O outro foi para tentar salvar e também ficou vítima de afogamento. Nenhum dos dois foram mais vistos e assim o Corpo de Bombeiros foram acionados.